É isso aí galera, eu sou o Maurício, eu sou o Maurício, que é da Livre e o Francisco Paluco, vou despecar uns 4 pontos de altura, que é da Livre e de São Dudu, e aí Francisco, beleza? Vem com quem aí? Com a minha patroa. Vamos lá falar com ela, rapaz? Essa loirinha lá. Ela não tá com medo. Não quer pular? Não quer saltar? Nossa. Você vai chegar à meia idade, velho desse jeito, vai ser assim, cara, não consegui voar. E o tempo passou. Você fica ousado, tu acha? Nossa senhora, hein? Aí Peloso, estamos chegando na metade do caminho, meu brother. Acredita? Tô de bola. Vai subir, ó. Tô de bola. 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 Mechijar, song, double bola. Tô de bola. Tô de bola. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA